E aí gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar da nova paleta de contorno da coleção Edition da Dona Oceane E como sempre vou começar mostrando os cores bem de pertinho aí pra vocês E aqui no site fala que tem três cores versáteis ideais para fazer contorno em diversos tons de pele Do frio ao quente, mate ou cintilante Você vai arrasar na make como preferir Aí aqui também fala sobre as cores Fala que o bronze, que é esse daqui Que eu achei estranho, né? O nome bronze, se ele é o mais frio ou o contorno E aqui fala exatamente que é o marrom mais frio, com acabamento matificado Ideal para o contorno facial Essa cor aqui é a mocha E aqui fala que é para criar mais profundidade ao seu contorno Esse tom de marrom quente tem acabamento mate E gente, as informações aqui nos traz estão meio assim controversas, né? Porque pode não ser do conhecimento de todo mundo Mas o marrom mais frio que vai criar um pouco mais de profundidade Porque a frieza da cor, ela dá mais a impressão dos traços naturais Quando você tem um osso saltado, aquela sombra que faz Ela geralmente é mais fria do que o nosso tom de pele E não mais quentinho como um bronzeado de sol Enfim, então geralmente as cores mais frias na pele Ela vai conseguir criar uma profundidade maior Do que as cores mais esquentadas, tá? As que dão mais bronzeamento Enfim, e a última cor aqui fala que é a caramel Que ela entrega um acabamento bronzeado E que é um marrom quente cintilante Com relação às cores, eu realmente concordo, tá? São duas cores mates e uma cintilante Essa daqui é realmente mais friazinha Essa daqui é quente e essa também Assim, com relação à cor entre essas duas A mate, ela é mais quente Ela tem mais amarelo na fórmula do que essa cintilante, tá? Essa cintilante, ela é um bronzer Mas com bem menos amarelo Essa daqui fica mais alaranjadinha, sabe? Enfim, a textura dos pós São aquela textura mais softzinha Que é maciezinha ao toque Ela esfarela um pouquinho quando você pega com o pincel É normal nesse tipo de textura De antemão, eu já digo que eu achei interessante A escolha de cores, né? Te possibilita quando você quiser usar algo mais cintilante Ou mate Usar algo mais quente Ou mais frio Ou fazer uma construção mais bem construída Digamos assim Mesclando uma cor mais quente com a cor mais fria Pra dar profundidade Mas eu achei que faltou aí pelo menos Mais umas duas paletas Com relação às cores Eu curti Mas a altura de tom delas Na minha humilde opinião Vai atender bem, bem mesmo O mercado de peles morenas e claras, tá? Então assim Deixou a desejar nessa questão De ter só uma paleta Então não é uma paleta Que eu indico aí Pra quem tem a pele mais escura Eu acho que existem outras opções melhores Que vão atender melhor Esse tipo de pele Eu geralmente não falo sobre a embalagem Mas eu achei tão lindinha Essa embalagem de acrílico E pra quem gosta Ela tem espelho Pra mim não faz muita diferença Vocês sabem disso Mas é uma coisa que agrega aí É o produto E pra quem gosta de saber O produto não tem fragrância Enfim, bora pra aplicação Pra vocês verem como que fica na pele Só lembrando que Esse lado do meu rosto Está sem selar E esse lado está selado Pra gente ver como o produto Desempenha Aplicando dessas duas formas Eu já adiantei aqui A aplicação nos olhos Pra vocês verem Pra quem gosta Da multifuncionalidade Dos produtos, né? Eu achei que ficou Uma cor bem bonita Mas uma cor bem clarinha Também, tá? Então eu comecei pelo contorno E vou começar com ele Também na aplicação E vou seguir nesta ordem E eu vou aplicar todos eles Com o pincel F40 Da Ruby Rose Tô olhando aqui pra baixo Tá meu espelho, tá, gente? Ele é um contorno frio Mas ele não é um contorno Acinzentadão Ele é frio Pro arrocheado, sabe? Um arrocheado muito claro Eu tô aqui com o contorno O top chic da Bruna Tavares Que no meu conhecimento Era o único nacional Frio E não sei se vocês conseguem ver A diferença Deles dois Tá vendo que o fundo dele É mais arrocheadinho Não sei se vocês conseguem ver Daí a diferença Esse é o da Oceane E esse é o da Bruna Tá vendo que o da Oceane, ó Puxa pra um frio arrocheado Então fica assim Essa primeira camada Na luz alta Lado sem selar E lado já selado E também vou dar um zoomzão Nos olhos Pra vocês verem Como ele fica Como sombra E não sei se pra vocês Vai ser visível O lado que tá aplicado Do lado sem selar Ele ficou mais pigmentado Do que o lado Que o olho já estava selado E na luz baixa Ele fica assim Essa primeira camada E vou vir construindo A segunda camada Agora eu peguei bastante produto Pra gente ver Uma cor bem mais intensa dele Como que fica no meu tom de pele Pra quem não sabe Eu tô usando a base L40 Com um tiquinho da L10 Da Bruna Tavares, tá Então tô mais ou menos Nesse tom de pele aí Então fica assim As duas camadas E uma coisa que eu percebi Por ele ter esse fundo Mais arrochadinho Como eu disse Ele me permite usar sozinho No meu tom de pele Eu achei que ficou super bonito Se eu quiser usar ele sozinho Trazendo aqui mais pra bocheche Pra quem tem um subtom de pele Mais quente Aí eu acho que ele vai funcionar Mais mesmo para o contorno Pra complementar o bronze, tá E essas duas camadas também Na luz baixa E gente Não sei se vocês perceberam Mas ele esfuma super fácil E super bem Achei muito construível A pigmentação dele Vocês viram que deu pra intensificar Facilmente Inclusive vou aproveitar a luz baixa Que eu tô curiosa Pra se ter a máxima pigmentação Desse contorno No meu tom de pele Eu vou pegar bastante produto Aqui no pan E vou aplicar Pra gente ver se ele constrói Porque deu sim Pra dar uma intensificada maior ainda Caso você goste De um contorno Mais marcado Tá Agora vamos para a cor Mocha Que é a bronzer Matte do meio A mais quente Da paleta Já adiantei nos olhos E não sei se vocês perceberam Acho que deu pra ver no swatch A altura de tom das três cores São bem próximos Tá vendo que apesar dessa cor ser bem mais quente Do que a primeira que eu usei A altura de tom dela A intensidade da cor É bem próximo Tá gente E isso para as três Eu acho que ficou perceptível No swatch O ponto positivo É que Quem tem pele clara Que tem dificuldade De encontrar Produtos Que não dê chinelada Logo de cara Que não mancha Assim Na primeira encostada Por ser hiperpigmentado Eu acho que essa paleta aqui É uma ótima opção Olha o que eu falei Como esfuma Muito 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 fácil Lá do seu lado Então ficou assim A cor na primeira camada E essa é uma camada Na luz baixa Acho que fica bem visível O quão diferente ele é Da primeira cor que eu usei Mais fria Na segunda camada Eu vou dar aquela boa Intensificada Igual eu fiz E depois também faço Uma finalzinho Igual o outro Botando bastante Para a gente ver Praticamente a máxima Pigmentação Na minha pele Mas eu Para mim Para o meu gosto pessoal Eu já pararia aqui Acho que fica Bem bom Bem esfumado Aplicando mais Acho que já começa a marcar E já não gosto Tanto do efeito Para o meu uso pessoal Tá Mas eu estou fazendo Aquela Última construção Só para vocês Verem bem Que funciona Para quem gosta De algo Mais Mais marcado Obviamente Tendo em vista O meu tom de pele E na luz Baixa Novamente Peguei bastante Produto E ó Super Pigmenta mais Tá vendo Também puxei Para a bochecha Gente Que eu também acho Uma cor Muito legal De se puxar Para a bochecha Para quem gosta Desse equipamento Mais esquentado Então fica assim Essa cor Mais bronzeada Na pigmentação Praticamente máxima No meu tom de pele Agora vamos Para a última cor Mas não menos Importante Que é a única Cintilante da paleta Gente Eu amei Esta cor Ela não é Tão quente Não é tão fria Ele fica Lindo 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 Na pele E ele não tem Partícula de brilho Tá Então assim Fica só Aquela cintilância Mesmo Quando você termina Make Você quer dar Um vício Digamos assim A mais Fica uma cor Muito bonita Para finalizar O seu bronze Rebarra Contorno Vamos começar Aplicando Essa primeira camada Ah gente Só para vocês Saberem Eu não estou Nem assim Tirando o excesso Do pincel Tá Eu já estou Até vindo Assim direto Porque Como a gente Já falou Trocentas vezes No vídeo Ele tem a Pigmentação Construível Então como Eu não tenho A pele Tão clarinha Ele fica Na medida Para eu não Precisar Tirar Excesso E tal E aí Fica assim Essa primeira camada Na luz alta Novamente Também achei Que pigmenta Melhor Na pele Sem selar E na luz Baixa Eu acho Que agora Nessa segunda Camada Vai ser Melhor De ver O viço Do produto Né O glow Que ele entrega E eu amei Porque Não é nada Papagaiado Como eu falei Não tem partícula De brilho E das três cores Gente Eu achei Essa A mais Pigmentada Das três Tá Mas mesmo assim Como eu disse Continua sendo Algo Construível Então fica assim As duas camadas Bem esfumadinha Tá vendo Como a cor Dele É muito Equilibrada E na luz Baixa E pra finalizar Também já peguei Bastante produto Pra gente ver A máxima pigmentação Dele na minha pele Ou bem próximo Disso Né Então fica assim Esse máximo De pigmentação Dele na minha pele Tá vendo Como ele ficou Mais intenso Que os outros dois Antes das minhas conclusões Finais Como sempre Vou deixar aí pra vocês O swatch Dessas três cores Naqueles quatro tons De base Tanto mais claro Que o meu tom de pele Quanto mais escuro Pra caso você tenha aí Um tom de pele Muito diferente do meu Possa aí te ajudar Lembrando Como sempre também Que o ideal É sempre você procurar Influenciadores Com tons de pele Mais próximo do seu Pra você ter certeza Absoluta De como vai ser O desempenho Naquele tom de pele Específico Tá Mas caso você não ache Esses swatches Dão uma boa ajudada Bom gente Confesso que eu gostei Muito Dessa paletinha Acho que As que tem disponível aí Com outras Influenciadores By Oceane Foi a que eu mais curti Principalmente pelo fato Dos tons Rodar aí Entre frio E quente E serem tons Específicos Para x-tons De pele Sabe Não sei Aquela paleta Que você vai comprar E uma só Vai funcionar Na sua pele Porque as outras São muito mais escuras Isso é um ponto Que pra mim É muito positivo Porém Deixou muito Mas muito Mesmo A desejar Por só ter Esta paleta Ficou faltando Como eu disse Pelo menos Mais duas paletas Por isso Também Estou batendo Nessa tecla Da questão Dos tons disponíveis Na paleta E do seu Tom de pele Então cabe a você Analisar Se funcionaria Seria realmente Adequado Pra você Agora Pro meu tom de pele Eu super amei Achei super usável Esflabilidade Como eu falei No vídeo todo Incrível Construível Enfim Gente É isso Agora me diz aí Nos comentários Se vocês já testaram E o que vocês acharam Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever No canal Se você ainda não é inscrito Deixar aquele like Do amor Pra ajudar O YouTube Entender que você gosta Desse tipo de conteúdo E se possível Compartilha muito Esse vídeo Pra ajudar o canal Beijo